E aí Jorginho, é mais uma do que é vinho, cê acredita? Essa novinha é terrorista, é especialista, olha o que ela faz no baile funk E aí Jorginho, é mais uma do que é vinho, cê acredita? Essa novinha é terrorista, é especialista, olha o que ela faz no baile funk Mas amiga, essa novinha é terrorista, é especialista, olha o que ela faz no baile funk Mas amiga, é muito explosiva, não mexe com ela não Olha isso Mas ela mexe com a bunda no chão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão Quando ela bate com a bunda no chão Essa novinha é terrorista, é especialista, olha o que ela faz no baile funk Mas amiga, essa novinha é terrorista, é especialista, olha o que ela faz no baile funk Mas amiga, é muito explosiva, não mexe com ela não Olha o que ela faz no baile funk Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Olha o que ela faz no baile funk E aí, 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 Oh, 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 oh Cê acredita? Ei, Jorginho! É mais uma do que vinho!